Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu não falei que eu ia voltar? Voltei queridos! Brincadeza a parte gente, estou muito feliz por estar aqui de volta Confira em Deus, o canal agora vai ter vídeos semanais, tá? Amém Senhor! E conteúdo diferenciado para vocês e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês Com preparação de pele somente usando produtos baratinhos, Ruby Rose, Louis Ancy, Playboy Produtos que eu nunca tinha usado e que eu recebi da loja Trabuco Acessórios Eu vou deixar para vocês aqui o Instagram da loja e vou deixar aqui também na boca de informações Para vocês acessarem lá e curtir a página, quem é de Feira de Santana pode ir lá Eles tem três lojas na cidade, vocês podem ir lá pessoalmente conhecer Quem não é, dá uma olhada no Instagram, vê direitinho tudo que eles têm Os produtos são bem baratinhos, mas a qualidade... Vou contar para vocês agora! Vamos lá! Então vamos começar, meu povo! Olha, deixando claro para vocês que eu nunca usei nenhum produto desta marca E eu estou testando todos os produtos aqui junto com vocês A única coisa que eu acabei de testar aqui assim foi a base Para ver se eu ia precisar fazer mistura ou se a cor ia dar certo para mim E deu certo para mim A cor é a L4, tá? A base da Ruby Rose Eu vou fazer um lado do rosto com a esponjinha para a gente ver a fixação E o outro lado com o pincel, tá? Então vamos fazer o lado de cá logo com o pincel Que é mais prático E vamos rebocar Ela é bem grossinha, hein? Bem grossinha, é o tipo da base que você tem que espalhar rapidinho Porque ela seca mesmo Mas a cobertura é bem boa Vou passar aqui também no olho Gostei, hein? Olha, gente, a diferença Olha, a cobertura dela é muito boa Vamos botar mais um pouquinho aqui na testa E rende, hein? Ela rende bastante Passar aqui no pezinho do cabelo Nariz Gente, olha Eu já estou reparando nela aqui Exatamente o que eu falei Se você não aplicar ela Bem, tipo, rapidinho Ela vai secando e vai, ó Ficando, tipo, craqueladinha Tá? Não observei ainda Oxidação A cor que eu estou colocando está ficando na minha pele E vamos agora para a aplicação com a esponja Para a gente ver se fixa melhor E com a esponja Ela dele mais Na pele Eu estou com a esponjinha umedecida O acabamento fica muito mais natural Infinitamente Não sei se vai dar para vocês verem Mas aqui está bem reboco E está com as marquinhas do pincel E o lado de cá Que eu apliquei com a esponjinha Está bem naturalzinho E eu achei até mais fácil de aplicar, hein? Base aplicada Vamos para o corretivo Gente, ela já está seca Já está seca Ó Muito Seca muito rápido Estou tocando na pele aqui E não está ficando marcada Então ela não transfere, tá? Vamos para o corretivo Eu vou usar o Ruby Rose da May O Skin Collection Eu vou usar o L2 Já que eu usei a base L4 Porque o L1 eu achei que vai ficar muito Branco para mim Então vamos lá De L2 O álcool Ele é grossinho De reboco Boa Boa Cobertura boa, hein? Aprovado Corretivo aprovado De pó Eu vou usar Eu recebi dois tons O PC02 E o PC03 Eu vou usar o 02 Aqui na área mais clara Do meu rosto Aqui embaixo Onde eu gosto que fique clarinho E o PC03 No restante do rosto O PC02 É só abaixo dos olhos E o PC03 Eu vou usar no restante do rosto Para selar Todo o A base E o corretivo Só para selar mesmo Eu não gosto de muito pó Eu uso um pouquinho De contorno Eu vou usar Esse paletão Aqui Da Luizance Tá? Ele tem contorno Blush Iluminador E eu achei lindo Ele é bem grandão Ó Perto do meu rosto Bem grande E eu vou usar o meio Para contorno Gostei da cor Vou fazer um leve contorninho Aqui na área Só nessa partezinha Muito leve Só para dar uma sombrinha Vou de blush O blush da paleta mesmo E o iluminador Vou usar o iluminadorzinho Da paleta Com o pincel F64 Da Ruby Rose Que ele é assim Bem fofão Bem grandinho E Sugerido para passar Iluminador Olha Gostei da cor Ele é bem branquinho Destaca bem Aqui A região A relação Isso Garota E gente Eu adorei Para o preço dos produtos A qualidade É muito boa Tá Sinceramente Cobertura de base Muito boa Corretivo Muito bom A cobertura Gostei Gostei do contorno Gostei do blush Gostei de tudo Eu vou aplicar Uma máscara de cílios Agora Eu recebi Essa aqui Da Máscara para cílios Da Playboy Nunca vi Nunca testei Nunca vi falar Mas olha O aplicador dela Bem grossinho Do jeito que eu gosto Eu vou aplicar aqui Só para não ficar Sem nada Nesse olho Olha Gostei Primeiro que eu achei na frente Só para dar um brilhinho Na boca E aí O que vocês acharam Eu achei O Reboco Assim Fora de sério Lógico Né gente Analisando Em relação Custo-benefício O valor Que você paga Nos produtos Você não pode querer Que seja um Produto importado Uma qualidade De produto importado Mas eu adorei A qualidade Usarei assim Com certeza No meu dia a dia Porque A fixação é boa A base Não transfere Seca rapidinho Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like Bem legal Bem carinhoso Porém Nunca te pedi nada Né amiga Por favor Deixa aí Um like Para mim Comenta aqui abaixo O que você achou Se você já usou Se você já testou Os produtos Para a gente Ficar se comunicando Interagindo E trocando ideias Adoro isso Adoro Fiquem com Deus E até o próximo Tchau 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 Tchau